E o governo do estado deve encaminhar ainda nesta semana para a LESC o projeto de lei orçamentária anual para 2023. A previsão da receita total para o ano que vem é de 44 bilhões e 110 milhões de reais. A projeção de crescimento é de 16,4% comparado ao orçamento deste ano. O enxugamento da máquina é uma coisa que precisa ser ressaltada para ter tanto investimento, embora eu reconheça que nós precisaríamos ainda mais, mas comparado com alguns anos atrás que nós não tínhamos capacidade de investimento com recursos próprios, hoje mostra a importância do trabalho que foi feito no governo atual. O orçamento está dividido em repasses de 3,6 bilhões de reais para a segurança pública, 2,6 bilhões para a infraestrutura, 1 bilhão para políticas públicas na agricultura e pesca. A maior fatia prevista é para a educação, com um orçamento de 8,8 bilhões de reais. Para a área da saúde estão previstos 5,6 bilhões de reais. Segundo o governo do estado, um investimento inédito, com recursos próprios, e que parte será usado para zerar a espera de quem já está na fila por uma cirurgia letiva. Hoje nós estamos com 24, 25 mil cirurgias todo mês para zerar a fila até dezembro. É claro que o ano que vem nós estamos prevendo mais de 200 e poucos milhões para cirurgias letivas, porque as pessoas, para não ficar tanto tempo na fila, né? Então, o ano que vem, basicamente, entrou e já sai com a cirurgia. Segundo o governo, mesmo com a redução da alíquota do ICMS de 25 para 17% dos combustíveis, a arrecadação estimada para 2023 é de 37,5 bilhões de reais. Não é perda de arrecadação, é uma perda potencial. Mensalmente, nós estamos perdendo potencialmente 300 milhões. Mas os outros itens da economia estão fazendo essa compensação.